Olá meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos bem-vindos ao Aspectador Virtual Professor Jorge Alcântara, tá legal? Então vamos lá, tá? É isso aí, caramba, concordância verbal, né? Nossa esqueminha, uma esqueminha, essa concordância maravilhosa Bem, nossa, imagine você aí passeando com seus pais de carro, olhando pra lá, olhando pra cá E de repente você olha uma plaquinha, aluga-se apartamentos, precisa-se de operário, tal, tal, tal Você vai ver isso aí, não é possível Aqui, vemos com frequência Em todos os lugares, todos os estados, obviamente, vai ver isso aqui Lembrou português, maravilhosa Aí você fica na dúvida, aluga-se ou alugam-se apartamentos, precisa-se ou precisam-se de operário Caramba, isso aqui é um erro gravíssimo em língua portuguesa e há muitos erros Vamos entender com calma Eu tenho verbo mais a partícula C Legal? Então vamos entender isso aí Bem, vamos lá Pra adiantar, deixa eu falar uma coisa com vocês Aqui, o certo seria alugam-se Alugam-se apartamentos Em outras palavras, apartamentos são alugados Aqui, precisa-se de operário Mas professor, por que? Calma Eu só dei a resposta aqui, agora nós vamos na teoria Vamos lá, vamos entender o porquê disso Olha lá Pessoal, G, o C Com pronome apassivador O que nós vamos chamar carinhosamente de PA Tá? O que é PA? Pronome apassivador Cuidado, vamos lá E com pronome de indeterminação do sujeito Em um dos livros didáticos, vocês viram índice Que é a mesma coisa Tanto faz Então, vamos chamar isso aqui Vamos chamar carinhosamente De PIS Não é PIS, PASEP não, hein? PIS É Vibário Olha pro titi Quando o índice de indeterminação do sujeito Você acompanha os verbos Você acompanha os verbos intransitivos São aqueles que não necessitam de complemento Transitivos Indiretos São aqueles verbos que exigem complemento Com auxílio da preposição Correto? E de ligação E de ligação Se ele está Permanecer Continuar Ficar Tornar São aqueles verbos É de estado Não é de movimento Estão Filé Chupetinha Every body Nesse caso O verbo fica na terceira pessoa Do singular Pronto Lembra Precisa ser De operários Quem precisa Precisa De alguma coisa O verbo exige complemento Com auxílio da preposição Very good Na preposição Então ele é transitivo Indireto Por isso Que o correto é Precisa ser De operários Acabou Prossegamos Exemplo Precisa ser De vendedores Quem precisa Precisa De alguma coisa Tá O verbo É transitivo Indireto Então nesse caso Este ser Vai ser pis Olha que coisa fácil Vai ser pis Pronome de indeterminação Do sujeito O sujeito É indeterminado Olha professor Claro né Se é pronome de indeterminação Do sujeito Eu sei É costume Falei Sujeito indeterminado Pronto Aqui Era-se feliz Antigamente É bonito falar assim Era-se feliz Antigamente Olha Era-se Verbo de ligação Ser Pis Pronto Sujeito indeterminado Fechou Veja que vendedor Esse O substantivo Vendedor Está no plural E o verbo No singular No singular Legal Então Prossigamos Outra Quando o pronome Passivador Se Acompanha Verbos transitivos Diretos São aqueles verbos Que exigem complemento Sem o auxílio Da preposição E Transitivos Diretos Indiretos São aqueles verbos Que exigem Um cumprimento Sem E outro Com É o caso Do dar Que é dado Alguma coisa Alguém É o caso De informar Que informa Alguma coisa Alguém Tá Quando você Acompanha Esses dois tipos De verbos Eu tenho aqui A voz Passiva Sintética Eu tenho A voz Passiva Sintética Muito fácil Nesse caso O verbo Olha Olha O verbo Deve Deve Concordar Com o sujeito Na oração Pronto Caraca Muito fácil Olha lá Como aconteceu Cometeu-se O mesmo erro O mesmo erro Foi cometido Tá O mesmo erro Vai ser o sujeito Este ser Vai ser PA Por quê? Porque O que comete Comete alguma coisa O verbo É transitivo Direto Veja No outro exemplo Cometeram-se Os mesmos erros Veja Que eu passei O segmento Acima Para o plural O verbo Tem que comportar Pronto Fácil Outra Aluga-se carro Quem aluga Aluga Alguma coisa Verbo Transitivo Direto Logo Este ser Vai ser PA Carro Vai ser sujeito Quer ver? Aluga-se carro O carro é alugado Aluga-se carro O carro é alugado Olha aqui Precisa-se de vendedores Vendedores São Não tem como Não há possibilidade Outra Alugam-se Carros Alugam-se Carros Pronto Você que está passeando Aí Bonitinho Viu isso aqui Aluga-se carro Perfeito Beleza Agora Se tiver Aluga-se carro Opa Para Pai Para aí Vou descer Mentira Você não vai fazer isso Mas você já sabe Que está errado Legal Possegamos Show Verbos impessoais H São aqueles verbos Que não possuem Não apresentam Sujeito Verbos impessoais São esses verbos Não apresentam Sujeito Quais são os principais Verbos impessoais Professor Jorge Alcântaro Vamos lá Eu vou Mostrar Mostrar a vocês Primeiro caso É vibare Verbos que indicam Fenômenos da natureza Chover Nevar Aventar Amanhecer Verbo no cinto Chupeta No singular Exemplo Choveu muito ontem Pronto Garotada Acabou Com relação A sem sujeito Eu verbo A terceira pessoa No singular Não vai ao pronão Choveu muito ontem Não existe isso Outra Cuidado Este aqui Verbo haver Com sentido De existir Exemplo Verbo no singular Vamos lá Então um exemplo Havia muitos alunos No intervalo Na hora do recreio Você que está no sexto ano Sétimo ano Recreio Não, não, não Não vai te falar isso não Professor, eu quero intervalo Ninguém fala Eu quero recreio Então olha só Havia muitos alunos No intervalo O verbo haver No sentido de existir É impessoal Sem pessoal Não há sujeito Nem plural Olha Havia muitos alunos No intervalo Eu vou trocar este verbo Pelo verbo existir Quer ver? Olha para o titio Existiam Muitos alunos No intervalo Este verbo aqui Ele não é impessoal Só este aqui O haver Com sentido de existir Pronto Tá Então vamos lá Existiam Muitos alunos No intervalo Havia Muitos alunos No intervalo Não vai dizer Ô Jãozinho O que foi? Viu quantos alunos Foi por gentileza No intervalo Ah professora Fui lá E houveram Sete alunos Houveram Poder Houve Houve Sete alunos Houve sete alunos Na cantina Acabou Ou havia Sete alunos Na cantina Pronto O verbo Na terceira pessoa Do singular Acabou Agora se você usar O existir Aí não Professor Existiam Cinco alunos Lá Na cantina Pronto Aí sim Legal? Então prosseguimos É Vibare 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 Caramba Todos vocês Irão Tirar a nota Máxima Na prova Olha Verbo Que fazem referência A tempo A ver Fazer Ir Estar E ser Também são impessoais Se são impessoais Tá legal? Não há sujeito E na terceira pessoa Do singular Exemplo Há quatro anos Que ela não vem Ao Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Há quatro anos Que ela não vem O verbo A vez Que não tem O tempo decorrer Outra Faz cinco dias Que não o vejo Ah você viu o Joãozinho Ih rapaz Faz cinco dias Que eu não o vejo Não é fazem Pelo amor de Deus Outra É tarde Bora Agora É tarde Faz muito calor Verbo fazer Indicar um tempo Climático Faz muito calor Outra Fará Primaveras Lindíssimas Não é farão Primaveras Fará Primaveras Lindíssimas Pronto Caraca Muito tranquilo É verdade Então prosseguimos Opa Observação Muito importante Tá Nas locuções verbais Os verbos auxiliares Mas o verbo principal Tá Os verbos impessoais Transmitem sua impessoalidade Ao verbo auxiliar Ou seja Na locução verbal Em que o verbo principal É impessoal O auxiliar Fica no Singular Pronto Filé Exemplos Vai fazer Olha Não é vão fazer É vai fazer Cinco anos Que eu trabalho No explicador ritual Caramba Fantástico 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 Outra Pode haver dificuldades Ó Não é podem haver É pode haver Dificuldades O que que acontece galera Isso aqui é uma locução verbal Verbo auxiliar E o verbo principal O verbo principal E pessoal Se ele é pessoal O auxiliar Fica no Simular Pronto Então vamos lá Bem me vale Letra I Alguns Quantos Muitos Quais Mais Mais de E nós Mais de E nós Nesse caso Nós temos Uma locução Pronominal Algum De nós Alguns De nós Quem De nós Pronto Então vamos lá O verbo concorda com o pronombo pessoal Ou vai para a terceira pessoa Duplo Plural Plural E isso é logicamente Se eu tivesse aqui Eu tenho alguns de nós Alguns de nós Tá Nesse caso O primeiro elemento está no plural Isso vai acontecer a dupla possibilidade de concordância Ou seja Ele concorda com o pronombo pessoal Ou vai para a terceira pessoa do plural Tá Veja Alguns de nós Vimos o livro Tá O verbo concorda com o pronombo nós Beleza Outra Alguns de nós Escreveram uma parede Veja que vai para a terceira pessoa do plural Né Porque o primeiro elemento aqui Está no plural Tranquilo Tá Pronto Acabou Alguns de nós Vimos Perfeito Alguns de nós Escreveram Veja que o verbo vai para a terceira pessoa do plural Pronto Acabou Mas professor E se eu dissesse algum Aí O verbo ia para a terceira pessoa do singular Só E acabou Legal Então Prossegamos Beleza Vamos treinar Vamos treinar Adoro isso Subirinha a forma correta Vamos lá Vamos ver quem vai ganhar Você ou eu Vamos lá Fazem Eu começo Fazem ou faz mais de dez meses que eu espero Vamos lá O verbo fazer indicando o decorrido É pessoal Sem pessoal Não há sujeito nenhum Não há sujeito nenhum Você Dois Quissá Houvessem Ou houvesse oportunidades melhores Quissá Hum Talvez Coisa linda né Houvessem Errou Houvesse O verbo haver no sentido de existir pessoal Sem pessoal Não há sujeito nenhum Não há sujeito nenhum Três Vão fazer Ou vai fazer Quinze anos que eu não estudo matemática Claro Nocção verbal O verbo fazer indicando o tempo decorrido Lógico Ele é impessoal Sem pessoal Ou se ele vai ficar no singular Vai fazer Vocês Quatro Haviam ou havia várias dúvidas antes do explicador virtual surgir Olha que coisa linda Que eu sou essa mole Havia Boa Dois a um Existiam várias dúvidas Outra Cinco Haviam ou havia vários carros naquele local Boa Mesma coisa né Havia Seis Acho Que devem Ou devem haver escolhas inteligentes Veja que o verbo haver no sentido de existir pessoal Sem pessoal O auxiliar fica no sim Vou lá Boa Então Deve haver escolhas inteligentes Por favor Não fala devem haver Sete Hão de haver outras saídas Mentira Há de haver outras saídas Coisa linda A professora Pode falar assim Há de haver Claro Claro Porque este verbo aqui Não tem um sentido deste outro aqui Pronto Há de haver outras saídas Oito Ou Há de existir outras saídas Calma Veja que o verbo aqui Existir Ele não é Impessoal igual aos demais Ele é pessoal Se é pessoal tem que olhar depois Outras saídas Opa É o sujeito Então nesse caso O verbo auxiliar tem que concordar Se isto aqui está no plural Lá também tem que estar no plural Beleza? Então Há 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 de existir Olha que coisa linda Há de existir outras saídas Pronto Agora a nove A última Não podem Ou não pode haver dúvidas Verbo haver no sentido de existir Impessoal Sem pessoal Não é sujeito Nem plural Então vai Há Há Carutada Por hoje é só Até a próxima Tchau Tchau